Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao programa Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Eu sou o delegado de Polícia Federal, Marcelo Itagiba, e vamos interagir junto com o delegado, Cleiton Bezerra, na busca da construção de um novo modelo de segurança pública com a participação de toda a sociedade. Hoje, o programa traz uma entrevista muito especial para abordarmos uma questão de âmbito nacional, que está ligada diretamente à nossa história e que, desde a colonização do Brasil até hoje, não foi resolvida ou sequer pacificada. A questão das populações indígenas brasileiras. Vamos abordar assuntos polêmicos que envolvem não só a relação das forças de segurança pública, dos estados com os povos indígenas, mas a questão do conflito cultural, que acaba fazendo com que o índio muitas vezes seja discriminado e sofra toda sorte de abusos e crimes. E quem vai falar conosco sobre estes assuntos, representando e dando voz aos povos indígenas brasileiros, denunciando e nos trazendo informações e curiosidades, é a tenente Sílvia Nobre Wayampi, primeira índia da história a se tornar oficial do Exército Brasileiro. Sílvia nasceu na aldeia da etnia Wayampi, Terra Indígena Wayampi, Triângulo Amapari, Noamapá. Veio para o Rio de Janeiro, onde passou fome nas ruas por dois meses, até iniciar uma reviravolta ao se tornar atleta corredora do Vasco da Gama. Hoje, a tenente Sílvia trabalha no Hospital Central do Exército e é graduada em Gestão Hospitalar, pós-graduada em Gênero e Sexualidade e Direitos Humanos, Gestão de Saúde Pública, formada em Artes e Fisioterapia, Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra, Especialista em Anatomia e Biomecânica, Fisiologia, Estrategista, Escritora, Atriz e Atleta, Conselheira da Rede Grumim de Mulheres e Indígenas e colaboradora do Conselho Nacional da Mulher Indígena. Ou seja, títulos não lhe faltam. Sílvia já foi condecorada com inúmeras medalhas e até interpretou uma índia dentuça chamada Crococá na novela Uga Uga da Rede Globo, uma personagem que fez muito sucesso. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre a sua história e sua trajetória de vida, mas ela também é uma grande oradora em defesa dos índios e nós queremos ouvi-la falando sobre os problemas da população indígena brasileira. Olá, Sílvia. É uma honra tê-la conosco. Nós temos algumas perguntas para você, mas antes gostaríamos de ouvir as suas considerações iniciais, dentre elas, aquelas relativas, aproveitando a data que nós estamos celebrando, que foi a data de ontem, a data de São Sebastião do Rio de Janeiro, a importância do povo indígena na fundação e na manutenção por parte dos portugueses na criação da nossa cidade. Um arem, um arem katuta, um enderem aponé, primeiro falo na minha língua para que vocês saibam que eu existo, porque um povo que não preserva a sua identidade nem guarda a memória dos seus mortos, ele não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Então, assim, nós indígenas somos um importante elo entre a fundação do Estado do Rio de Janeiro, principalmente pela própria origem do país. Ontem foi comemorado o dia de São Sebastião, e, incrivelmente, não foi comemorada a grande luta indígena. É uma coisa que é esquecida, o padroeiro da cidade, mas é esquecida a forma como a cidade foi construída. Houve uma grande batalha, um grande confronto entre indígenas e forças francesas e forças portuguesas. A França que queria fundar, a França Antártida, aqui, e queriam como território para si a tão chamada, hoje, Ilha do Governador, a Ilha de Paranapuã, ou Lisli de Margaias, ou a Ilha do Gato, como era chamada antigamente, uma terra muito rica em gatos maracajais. E, naquela época, o importante ressaltar que a Ilha do Gato, ou a Lisli de Margaias, ela era um ponto estratégico para que houvesse o escoamento de especiarias, pimenta, onde você pudesse retirar algumas coisas para o tráfico que era feito. Então, a utilização da ilha ali, ela era justamente um ponto estratégico, porque ela entrava dentro, você tinha que entrar dentro da Bahia, e você ficava livre de assalto dos piratas que passavam pela costa. Então, era um ponto estratégico para que aquele local fosse tomado como posse ou como referência para a briga. Era um ponto protegido dentro da Bahia. Exatamente. Então, havia um povo lá, que era o povo Temiminó. Esse povo foi expulso pelos tamoios, que se aliaram aos franceses na época, e expulsaram esse povo, e esse povo foi mandado para, migrou para o Espírito Santo. Os portugueses depois tentaram uma reaproximação, pela importância que aquele território era, e conseguiram trazer a Araribóia, que era filho de Maracajá Guaçu, conhecido como o mais temível Gato Bravo, e conseguiram convencê-lo a liderar o grupo que conseguisse expulsar os tamoios e os franceses da Paranapuã. Então, houve... O que quer dizer Paranapuã? Interessante essa pergunta. Paranapuã, na realidade, ela fala sobre um grande lago, um grande rio. Paraná, que é grande demais. Uma bacia. Exatamente, uma bacia, que é justamente aquela onde você tem a visão do mar. É uma mistura, porque, para as pessoas, uma palavra, ela diz uma única coisa. Para o índio, não. Ela tem um significado. Atrás dessa palavra existe uma história a ser contada. Então, não seria só uma Paranapuã. Seria uma ilha onde eu avisto um grande mar, onde eu estou protegida, onde aqui é calmo, e eu, de longe, enxergo aquilo que me é revolto. Conversar com a Silvia é fazer uma viagem completa aos nossos livros escolares, aos nossos estudos lá na sala da Tia Teteia, vendo história do Brasil, história do Rio de Janeiro. E é muito legal. E eu já gostaria de fazer uma brincadeira com o meu colega de bancada aqui, que tem o nome Itajiba. Ita, eu sei que é pedra. Mas qual seria a origem do nome Itajiba? É uma pergunta bastante interessante, porque ele tem a ver justamente com um momento da vida brasileira, onde se buscou, através dos romances de José de Alencar, reviver toda essa questão do índio e da sua importância para o país. Então, o meu avô, à época, resolveu transformar o ramo da família em Nogueira Itajiba. Itajiba, como ela diz, o nome, às vezes, não diz uma coisa só. É preciso contar uma história por trás desse nome. Então, Itajiba é pedra dura, pode ser também, por uma corruptela, braço forte. Então, esses são alguns dos significados desse nome, que é um nome de origem tupi-guarani. Mas, voltando aqui à nossa tenente Silvia do Exército Brasileiro, eu gostaria que ela falasse um pouquinho da sua história, da sua experiência, já que ela começou contando um pouquinho da importância do índio na fundação e manutenção da cidade do Rio de Janeiro na mão dos portugueses. A questão histórica, fazer aquela breve conclusão em relação à fundação do Rio de Janeiro, que, justamente após esse convencimento do Parararibóia, de que ele deveria reconquistar esse território novamente, foi-lhe oferecido um local muito maior. E esse local seria a ilha de São Lourenço, hoje Niterói. Então, ele recebeu em troca a ilha de São Lourenço como prêmio pelo fato de ajudá-los nessa luta territorial. Então, dizem que Araribóia morreu afogado, outros dizem que ele morreu de gripe. Não existem registros históricos sobre a forma como ele morreu. Silvia, já que nós falamos da fundação da nossa cidade, me conta um pouquinho da sua história, como é que você saiu da tua aldeia, veio parar no Rio de Janeiro. A sua trajetória, a sua caminhada até chegar a esse honroso posto de tenente do Exército Brasileiro. Eu sou filha do Seremeté, do cacique Seremeté Uayampi, sou filha da Pupiro Uayampi, sou irmã do Cassiano, o Aracu, Joarupsi, da Saré, Inarina. A minha história é envolta muito em questões de saúde também. Eu, quando era pequena, sofri um acidente e fui transpassada por um pedaço de madeira e houve a obrigatoriedade de que eu fosse levada para a cidade para ser operada. Fui operada e a família que me levou para a cidade de Macapá, ela acabou me registrando, porque eu não tinha registro, essa família acabou me registrando como filha deles, mas, em todo momento, eu sabia da minha identidade e procurei manter o meu elo com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família indígena e manter todas as tradições daquilo que me era possível conviver na sociedade. E houve também a necessidade de estudar. Eu fiquei encantada com as coisas que eu vi, observei, que existiam para mim, eram desenhos. Então, eu perguntei para a pessoa que me criava, para o professor que me criou, eu perguntei o que é aquilo. E ele falou assim para mim, aquilo são letras. E eu perguntei, mas o que é letra? E aí ele explicou para mim que, eu falei, eu quero ter letras. Disse, mas para você ter letras, você precisa ir para a escola. Eu falei, então, eu quero ir para a escola. E eu fui para a escola porque eu queria possuir aquelas letras para mim. e foi o meu primeiro grande encontro com, digamos, com a sociedade não indígena, onde eu comecei a conhecer qual era a diferença da questão étnica entre guardar para si a sua cultura e ter que conviver com uma outra cultura que não é sua e você também ser obrigado a respeitar aquela cultura e, ao mesmo tempo, observar que aquela cultura não respeitava a sua. Então, eu ia para a escola. Eu lembro que, antigamente, como a gente falou anteriormente, sobre as questões de ensino, sobre o curso de moral e cívica, sobre a disciplina de moral e cívica, OSPB... Organização Social e Política Brasileira. E, antigamente, todo mundo reuniam as crianças, as escolas reuniam as crianças para fazerem grupos e cantarem o hino nacional e uma das crianças, ela tinha que hastear a bandeira do Brasil. Então, eu sempre ouvi das pessoas que, nossa, você é índia, que bonito, você é verdadeira brasileira. E eu... É uma coisa que é muito do índio. O índio, ele... A questão de identidade dele, ele acredita demais naquilo que está escrito. E esse é um dos grandes impasses que acaba tendo com a sociedade não indígena, quando se fala da questão de direito. Então, eu passei a minha infância inteira acreditando que eu era a verdadeira brasileira. E isso me era negado. Porque todas as vezes que eu queria tocar naquela bandeira, que eu queria ter o prazer de hastear a bandeira do Brasil, isso me era negado. Porque eu, além de ser índia, vivendo com outras crianças não indígenas, onde a sociedade valoriza muito o que é louro, o de olho azul, o europeu, o símbolo europeu, estava lá eu, pobre, descalça, com uma roupinha velha, com um botão atrás, e que eu achava linda, porque era a minha melhor roupa. Então, eu passei a minha infância inteira puxando na saia das professoras. É uma coisa que me emociona muito. É uma dor, do qual eu não esqueço. Mas é uma dor que me fortaleceu. E me fortalece demais enquanto brasileira. É que eu passei a minha infância inteira puxando a saia das professoras, implorando para que eu achasse aquela bandeira e nunca me foi permitido. E eu passei a infância inteira me sentindo torturada indo para a escola e não poder ter para mim aquele símbolo de brasilidade que diziam que pertencia a mim ou ao meu povo, ou ao povo indígena. Então, a minha história nasce em cima dessa grande dor. A minha luta para ser brasileira. A minha luta para ser reconhecida como brasileira e fazer com que não só o meu povo, mas todo esse povo que se julga, que se sente brasileiro, pudesse se orgulhar de mim. Então, eu prometi para mim que acontecesse o que acontecesse, fosse o que fosse. Um dia eu hastearia a bandeira do Brasil. Então, eu tive que pagar muitos preços na minha vida e um deles foi a fome, foi a miséria, foi mendigar nas ruas. Eu tive grandes impasses porque eu não conseguia me adaptar por questões culturais, eu não conseguia me adaptar a cidade. Então, eu decidi que eu deveria sair de lá e tentar a vida em outro lugar, em algum lugar onde pudesse conquistar outras coisas. E foi assim a minha vinda para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro você veio na esperança de quê? Por que você veio para o Rio de Janeiro? Eu vim para o Rio de Janeiro porque eu queria estudar. Eu queria conquistar coisas que a mim não me eram possíveis no meu estado naquela época como indígena e principalmente como mulher. As pessoas, a sociedade está acostumada a inverter alguns valores de que a mulher só consegue conquistar alguns lugares não pelo seu próprio mérito. Então, eu decidi que eu tinha que provar para a sociedade e para mim também e para o meu povo que nós podíamos muito mais do que aquilo que o povo dizia que nós realmente podíamos. Agora, Silvia, você sofreu isso há algum tempo atrás, faz alguns anos. Na sua percepção, hoje, uma criança indígena sofre esse mesmo tipo de preconceito nas escolas. Bom, eu não estou aqui para vitimar ninguém, mas é o que me emociona muito, é o que me toca muito, porque tem a ver demais com a minha história, com essa luta. sim, nós ainda sofremos com isso, e isso também nós aprendemos a ser a nossa mola impulsionadora, a nossa luta também. Existe uma luta muito grande por uma inserção social, por uma busca dessa brasilidade que nos é negada, que sempre nos foi negada, de uma forma diferente, silenciada, afastada, eu tiro isso pela minha neta, é que as pessoas criaram um referencial imaginário do que seja um indígena, que o índio, para ser índio, tem que estar sempre dentro da aldeia, com um coca-ar, carregando um arco e uma flecha, sem entender que a sociedade pode mudar com o tempo. Então, a sociedade muda com o seu tempo. Minha neta foi várias vezes criticada dentro da escola por causa da identidade dela. Ela diz assim, meu nome é Maíque e eu sou a luz do mundo que nasceu na Terra. Eu sou o Ayampi, então todo mundo fala assim, não, você não é índia, eu sou índia. Então, assim, ela desde pequena já tem a identidade dela, ela é reconhecida pelo povo dela, acabou de passar pelo ritual da tucambeira, o ritual da menina moça, e as pessoas acham que para você ser índio você não pode estar dentro de uma escola, que você não pode ter as mesmas coisas que a sociedade brasileira tem. Uma coisa interessante, todo mundo quando discute fala, por exemplo, sobre lei de cotas, que eu tenho uma posição muito específica sobre a lei de cotas, mas todo mundo só fala na lei de cotas como se ela tivesse sido feita apenas para os negros. De que forma a lei de cotas tem também de alguma forma alavancado ou possibilitado o ingresso nas universidades, nos cargos públicos para aqueles de origem indígena? Bom, eu vou falar duas vertentes, os que são beneficiados e os que não são beneficiados. Eu nunca fui beneficiada por nenhuma, absolutamente nenhuma, política pública indigenista. Até quando houve os primeiros vestibulares da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde tinha que você tinha que fazer autodeclaração como indígena, mesmo assim eu não fui contemplada. Me foi negado o direito. E mesmo sendo conhecida pelo programa pró-índio da UERJ, não aprovaram. Não te consideraram indígena. Não me consideraram indígena. Mas eu vi outras pessoas sendo consideradas indígenas quando elas não eram, quando elas não guardavam para si a sua cultura, não guardavam para si o seu canto, a sua reza, a sua língua. Mas eu poderia dizer que no seu caso específico, até usando uma terminologia comum, o índio está na sua cara. É. E aí eu ia perguntar o que é que eu faço com essa minha cara de índio. Então, eu acho, assim, hoje ela é importante, porém, ela não precisa ser eterna. Ela é importante para a inserção do indígena, para que o indígena possa ter um lugar onde ele possa estudar e se desenvolver. Porém, uma grande questão importante quando se fala em políticas públicas destinadas a indígenas, são as máfias que se formam por trás. Existem o interesse de que o indígena tenha realmente um acesso, mas nem todo o acesso, porque o indígena ainda não pode falar por si mesmo. Ele ainda é tutelado, o índio, no Brasil? Essa é uma questão que eu acho que é importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes. Ele tem plena capacidade ou ele ainda está tutelado pelo Estado? Olha, essa é uma questão de inserção. É para isso que existe a FUNAI. A FUNAI serve para fiscalizar, para orientar, para lutar pelos direitos, mas o indígena não é tutelado. Não existe assim... Não é mais. Não é mais. Ele já foi. Não tem uma questão de se dizer assim, você é imposto para ele uma determinada coisa, ele é considerado inocente de tudo. Não. O índio, algumas coisas que ele conhece, sim, ele pode ser julgado. mas se ele não conhece, se ele não tem uma integração total com a sociedade, ele não pode ser julgado igual. Porque ele não tem um conhecimento daquilo como lei. Eu posso falar, por exemplo, os próprios. Uma vez o meu sobrinho bateu na minha filha e eu tive que explicar para ele o que era a Lei Maria da Penha. e ele, depois de entender a Lei Maria da Penha, ele chorou muito, 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 porque ele não queria envergonhar o povo dele. Então, eu expliquei para ele aquilo que a gente podia fazer na aldeia, culturalmente, e aquilo que a gente não podia fazer na cidade. Aproveitando essa pergunta, Cleiton, eu gostaria até que ela pudesse aprofundar um pouquinho nessa questão, por exemplo, que em algumas aldeias se pratica, que é a questão do infanticídio, daquele que o índio entende não ser capaz de desempenhar o trabalho coletivo nas aldeias. É algo que existia, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o infanticídio, ele é um termo muito polêmico. A Constituição Federal, ela é bem clara, ela diz que todos têm direito à vida, mas também reserva uma parte da Constituição aos indígenas, de que a cultura deva ser respeitada nos seus mais amplos aspectos. Há uma diferença muito grande entre viver na cidade e viver no meio de uma selva onde você está exposto a todos os perigos. Onça, queda de árvores, enchentes, você é obrigado a migrar. então você imagina que aqui na cidade nós não temos nem aonde o povo se considera tão desenvolvido, tão cheio de direitos, você considera que aqui nós não temos nem calçadas para que o seu cadeirante possa passar, para que o seu deficiente físico possa passar, não existe, por exemplo, nenhuma viela para orientação de cegos, você não tem nenhum local onde você possa ter sinalização para que surdos e mudos possam identificar onde estão, não existe uma preparação também da sociedade para a comunicação com esses deficientes. imagina dentro da selva onde você tem que andar muitos quilômetros, você tem que migrar, onde você tem que passar vários dias caçando e onde a onça vem comer você. É bonitinho enquanto está pequeno, mas quando começa a ficar pesado, quem vai carregar? Então, para alguns povos, ter alguém deficiente dentro da aldeia torna-se uma marca importante para a destruição desse povo. Então, você acaba tendo que, muitas vezes, para a sobrevivência de um povo inteiro, ter que sacrificar uma pessoa. É diferente do que a sociedade de vocês tem aqui. mesmo com todas as possibilidades de hospitais, médicos, centros de tratamento, muitos dos seus são abandonados. E, para nós, nas aldeias, acaba pondo em perigo a sobrevivência de todo um povo. Então, para algumas etnias, o infanticídio é considerado uma prática comum. eu vejo aqui também, sobre essa questão da tutela, é que, na verdade, o índio pode requerer, mas até os 21, ele está tutelado, e, a partir dos 21, preenchido alguns requisitos, como o conhecimento da língua portuguesa, habilitação para o exercício da atividade útil na comunhão nacional, razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional, ele poderá requerer ao juiz a sua plena capacidade civil. Então, no fundo, ainda existe uma tutela na legislação. Justamente, isso também chega a ser uma problemática, porque, até que ponto o indígena pode ser considerado completamente inserido ou não inserido na sociedade. Quando a Constituição te garante o reconhecimento da sua cultura e a prática das suas atividades, e você insere e isso vive dentro de você, fica difícil você dizer ou garantir que essa pessoa vai estar completamente inserida ao universo, ao meio nacional, porque ela vai ter uma outra forma de pensar, ela vai ter uma outra forma de agir que não será semelhante a da população brasileira que vive na cidade. Então, eu posso falar, inclusive, também sobre a própria espiritualidade indígena. A maioria das populações no Brasil inteiro são consideradas com influência cristã. E maior parte dos indígenas, não. E há necessidade, segundo a cultura cristã, de que todos os povos sejam evangelizados. Mas isso é, segundo a cultura cristã, que viola a cultura indígena. Bom, os islamitas também utilizam a mesma lógica de que o mundo tem que ser islamizado. Então, acho que cada um tem que respeitar a religião e a forma de encarar Deus ou os seus deuses, na verdade, porque me parece que nós temos uma bastante similitude entre aquilo que nós chamaríamos os deuses gregos ou romanos e os deuses indígenas. Se você for analisar, a raiz, você tem sempre aquelas entidades superiores que estão vinculadas à fé das tribos indígenas. Cleiton, você tem uma pergunta, me parece, direcionada à nossa tenente, por favor. Sim, com relação, a gente falou muito da cultura sobre a diferença entre o pensamento do indígena e o pensamento do não indígena e a gente vê em algumas notícias uma possibilidade, na verdade, uma vontade de alguns líderes indígenas de voltar o movimento que aconteceu na década de 80 e de 90, que é a polícia comunitária indígena, quer dizer, a própria comunidade indígena fazer o trabalho de polícia dentro das suas comunidades, ou seja, ter o que hoje o Estado delega para nós, policiais, de fazer controle, de fazer fiscalização, etc. Qual a sua ideia disso e isso pode funcionar, traria benefícios nas comunidades indígenas? Bom, há uma diferença daquilo que eu penso e daquilo que é constitucional. Pela Constituição, não pode existir nenhum outro movimento paramilitar. no caso de indígenas, funciona quando é feito pelo povo que lá de dentro se integra porque ele conhece exatamente a cultura, ele vive a cultura, ele é da cultura, ele sabe o que acontece e o que é certo diante daquela etnia ou não. A maior parte desses indígenas que solicitam a criação dessa polícia indígena são indígenas que serviram em algum momento, tiveram o serviço militar obrigatório, participaram disso. Então, eles acabaram acreditando e inserindo conceitos importantes de civilidade, de amor à pátria, de amor à bandeira, de honradez, de lealdade, de espírito de corpo, de honestidade, que são conceitos inerentes às forças militares, do que elas muito preservam, sobre legalidade, sobre honradez, e eles absorveram isso para si e acreditando assim como eu um dia acreditei, assim como eu acredito ser um autêntico brasileiro. Então, uma forma que muitos tiveram de continuar cultuando a sua brasilidade, protegendo o seu povo da ilegalidade. Como? Quando o indígena não tem conhecimento total e completo de lei, ele acaba, claro, cometendo algumas infrações. Então, ele não tem noção de que ele está sendo, muitas das vezes, coaptado por traficantes, ele não tem noção de que aquelas coisas que ele está fazendo, na realidade, vão lesar toda uma sociedade. Então, quando o indígena não tem um completo conhecimento, ele acaba, sim, sendo coaptado pelo tráfico, ele vai acabar sendo coaptado por madeireiros, por garimpeiros. Então, essa questão precisa ser olhada como uma questão de, inclusive, segurança nacional. nós temos o tráfico, nós temos o narcotráfico invadindo as fronteiras. E você ter um grupo que realmente esteja capacitado e que tenha a percepção do que é lei e a vivência com esse espírito de brasilidade que hoje está perdido na sociedade. A sociedade hoje perdeu essa percepção de luta pela sua própria identidade. Então, o indígena luta para ter a sua identidade e ele acredita ser brasileiro. Ele é brasileiro. Nós temos indígenas peruanos, nós temos povos indígenas da Argentina, nós temos povos indígenas da Venezuela, nós temos povos indígenas da Bolívia, mas nós temos os povos indígenas brasileiros. E esses povos, eles acreditam que eles podem sim colaborar para a soberania do Brasil. Só que eles cumpriram o período deles como militar e adeus. Só que ele não é mais militar, mas não tiraram de dentro dele o espírito. Não tiraram o espírito dele. mudando de um polo para o outro. A polícia indígena, você fala dentro das próprias aldeias, mas e nos grandes centros? Como é a vida do índio perante o estado policial de quem não é indígena? Então, ele vive em dois mundos, ele é indígena, mas ele vive dentro de uma cidade. Como é a relação dele com a justiça, com a polícia? Olha, é aí que entra aquela questão sobre o considerar estar apto a sobreviver ou não como um cidadão comum. E a gente fica num labirinto político, num labirinto de leis que se tornam muito sensíveis. Então, para que você possa trabalhar com um povo indígena, você tem que conhecer a cultura indígena para poder ter a aplicabilidade daquela determinada lei. Uma delas é quando você encontra um indígena que foi agredido, quando muitas vezes você vai fazer uma pergunta, mas por que você estava ali? Não pode ficar ali. Mas ele não tem o entendimento de que ele não podia ficar em determinado lugar, porque na concepção dele enquanto indígena, ele pertence a todos os lugares, onde ele se sinta bem, como para algumas etnias, cacique é todo aquele que encontra um lugar e começa a liderar um povo. Então, na concepção dele, ele é um cacique, então ele pode, mas a lei, elas são feitas, mas elas não são observadas uma particularidade que existe na Constituição, que são os povos indígenas. Eu acho muito interessante, porque quanto mais eu ouço e aprendo sobre as comunidades indígenas e os índios brasileiros, eu vejo o quanto eles se aproximam ou, ao contrário, o quanto Spinoza se aproximou do pensamento do índio, porque para o índio Deus está em todas as coisas, assim como para Spinoza. Deus é a própria natureza, o ambiente, o habitat onde o índio vive. Eu tenho uma pergunta que é bastante polêmica e acho que seria importante a gente falar sobre ela. como é que você vê essa questão das autonomias nas áreas de fronteira brasileira para grandes e vastos territórios na mão de tribos indígenas? Olha, a gente pode voltar também, nós vamos cruzar esses dois lados. Obviamente, o seu direito de... nos é garantido o direito de ir e vir. e os povos indígenas, eles são nômades, eles ficam durante um tempo no lugar e depois, quando a caça acaba naquele local, existe uma necessidade de que ela volte para ali, de que haja o silêncio na mata para que aquela área volte a ser habitada. Por exemplo, se você está em uma estrada e você ouve e tem um barulho muito grande de carros, você não vai dormir onde tem aquele barulho. Então, você sai daquele lugar. A mesma coisa acontece para os animais. A mesma coisa acontece para os indígenas. Então, os indígenas que vivem muito à beira da estrada são indígenas que passarão fome, porque o barulho dos carros espantará a caça, afugentará os animais. Então, ele precisa migrar para outro lugar. Por isso que há necessidade da demarcação, a questão da demarcação de territórios, porém, porém, precisa haver uma orientação você não pode ao mesmo tempo que se torna uma garantia e um direito à vida, ela também se torna um problema de segurança nacional e que precisa ser revista. Então, você não pode deixar o território, as suas fronteiras completamente alheias, onde você precisa impor, sim, o poder militar como um exército para fazer a proteção dessas fronteiras e garantir a lei e a ordem, mas você também precisa entender que a questão da sobrevivência vai estar atrelada a essas migrações pequenas. Mas, para que essas migrações ocorram, elas geralmente levam 50, 100 quilômetros distante daquela área onde era habitada. Então, eles vão para outro lugar. Agora, justamente, existe uma máfia que se cria atrás de todas essas possibilidades e impossibilidades do indígena, que se aproveitam dessa questão da lei. Então, é algo que precisa ser visto com muito cuidado, com muito cuidado para que você não lese os direitos dos povos indígenas, mas também não exponha o país a uma questão de segurança nacional. pelo qual nós já lutamos tanto, como eu disse, para ter esse espírito de brasilidade e, de repente, perdermos aquilo que nos foi tão difícil conquistar. Inclusive, como logo no início da nossa conversa, as primeiras batalhas foram, nós conquistamos esse território aqui com a ajuda dos povos indígenas. Nós defendemos, conquistamos e defendemos com a ajuda dos povos indígenas. Agora, eu queria fazer uma pergunta sobre esse choque de cultura com relação à bebida, que muito também a gente ouve com relação a problemas relacionados à bebida. E é proibido vender bebida alcoólica para os índios. Mas é uma cultura do indígena ter algumas bebidas que podem deixá-lo com até quase que o mesmo sintomas ou do álcool. Então, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a proibição de venda, a cultura de... A lei é bem clara. Ela proíbe a comercialização e o oferecimento da bebida alcoólica para o indígena. Mas ela não proíbe o índio de beber. Até porque precisa-se ter uma percepção de que o álcool em si faz parte da cultura indígena através das suas bebidas milenares. kawin, kassiri, as bebidas que são feitas de uma forma artesanal e que essas bebidas são fermentadas e levam vários dias, dependendo do tipo de bebida que se faça, se for de milho, se for de mandioca. Então, ela vai levar determinados dias para ficar pronta e dá um trabalho enorme. Vocês não têm noção. É um trabalho muito grande. Mas ela é só bebida ritualmente, não no dia a dia. Não, ela, dependendo vamos supor, eu vou te receber na minha aldeia, eu vou preparar um kassiri para te oferecer. Então, eu vou te oferecer esse kassiri e nós vamos passar dois, três dias bebendo. Daqui a dois, quatro dias, você vai visitar um outro grupo étnico e lá eles também prepararam para você e eu que estou te acompanhando vou beber também. Então, obviamente, eu passarei muito mais tempo sobre o efeito da bebida do que não bebendo. os povos indígenas preparam as suas bebidas e todos bebem desde pequenos, desde crianças. Ainda bebês experimentam. A questão é que é uma bebida que você provando não percebe o álcool, mas depois dela, no estômago, ela sofre um outro processo de fermentação que se transforma em álcool. Aí você entra naquela questão, você não pode vender a bebida para o índio, mas não pode proibir o índio de beber. Você não pode vender para ele. Como é que o índio vai ter esse acesso? O índio e a bebida ela é um ritual que começa pela manhã, logo após o banho, é oferecido o caceri. O banho geralmente é feito seis horas na manhã, então entre sete horas da manhã o índio começa a beber. E ele só para de beber quando todo o caceri acaba. Então, se tiver caceri para cinco dias, ele vai passar cinco dias bebendo. e é aí que nós entramos em relação ao indígena dentro da cidade. Se ele tiver o dinheiro para comprar a bebida enquanto tiver bebida, é um rito, é sagrado, ele vai continuar bebendo. Por quê? Porque não existe uma concepção para o indígena daquilo do que pode e daquilo que não pode. Então, se eu posso falar pelas minhas próprias experiências, como o meu sobrinho uma vez, teve uma festa de não indígenas na minha casa e ele participou da festa. Mas ele não aceitou pegar a bebida do do Caraicon, né, que seria do não índio, do branco. Então, ele, não, a bebida é deles. Então, ele pegou o dinheiro dele e foi, comprou a bebida e levou para casa para não tocar na bebida do outro, porque aquilo não era dele. Porque nós, indígenas, temos muito a questão da, nós não temos a propriedade, nós temos o pertencimento. Então, não pertencia a ele aquela bebida. Então, ele comprou algo que pertencesse a ele e ele passou a beber. Como qualquer bebida, né, destilada, essa bebida, ela tem um teor alcoólico muito maior. e, obviamente, ele não teria um trabalho tão grande para fazer. Então, é preciso também pensar nesta questão entre a fabricação e a possibilidade de ter essa bebida pronta. Já. Então, um índio não vai fabricar, ele já está pronta, ele não precisa ter aquele trabalho de fabricar, né, então ele vai e compra para beber e vai passar a ritualidade inteira. Então, chegou um determinado momento em que essas pessoas que não conheciam a cultura indígena, né, alguns amigos da minha filha não conheciam, começaram, dança índio, e ele começou a dançar achando que estava agradando, e pula índio, e ele continuou pulando, achando que estava sendo aceito. Em determinado momento, a minha filha observou que já estava demais, né, então ela quis interromper aquele momento, né, em que os amigos, na realidade, o tinham como uma marionete. Então, quando ela interrompeu, falou assim, não, agora chega, você não pode mais beber. Culturalmente, é dele. E também não era só dele, ela é mulher, ela não poderia interromper aquele momento que teria que interromper um homem. Como ela interrompeu, ele bateu nela. Mas não houve a questão do ó, ele bateu em uma mulher desprotegida, não, ela não conhecia, justamente pelo fato de estar sendo criada na cidade, ela não conhecia completamente essa parte cultural referente à questão da bebida. A bebida pertence a ele e não ela. E quem tinha que falar que não podia era um outro homem, e não ela. Especificamente indígenas do Rio de Janeiro que pertencem, que são natos daqui, que são aldeados, nós temos apenas os guaranis de Angra, de Paraty, os guaranis que tinham migrado para cá, para Cambuínas e que foram remetidos para um outro município, aqui no Rio de Janeiro. e nós realmente não temos uma... Porque todos os povos indígenas, quando você fala eu sou tupi, mas tupi, qual é a tua etnia? Ah, eu sou tupi, mas eu falo guarani, um exemplo. Ah, eu sou de tronco tupi guarani, mas falo ayampi. Ah, eu sou de tronco tupi guarani, mas falo caripuna. Então, são várias línguas e vários costumes diferentes de povos que precisam ser conhecidos. Para isso entrou a lei 11.645, para que fosse percebido que existe uma diferença de comportamento e percepção daquele povo em relação ao seu estado de vida, em relação ao seu comportamento. Então, aquilo, por exemplo, eu vou dar uma diferença muito marcante. Todo mundo ria enquanto meu sobrinho dançava. Para ele, não era uma ofensa, mas a minha filha percebeu que havia um momento em que, na realidade, ele estava sendo manipulado. Objeto de chacota. Exatamente. o que foi que aconteceu em Belo Monte? Justamente por essa falta de orientação numa reunião que teve sobre a questão de Belo Monte. O engenheiro não conhecia nada sobre o comportamento dos caiapós. E, quando o caiapó está falando, é como se fosse um momento muito sagrado, principalmente quando ele canta ou principalmente quando ele dança. Os caiapós não entenderam aquilo que o engenheiro falava. Então, eles resolveram cantar e dançar para que a mente dele fosse aberta. Para que ele entendesse qual a dor daquele povo e a reivindicação daquele povo. Aquilo era um momento sagrado, que não era costume para o engenheiro. E ele, surpreso com tudo aquilo, ele começou a rir. E você não pode rir para cair a pó nesse momento. Se sorrir para cair a pó, você decretou guerra. então, no momento em que ele riu, naquele momento daquele ato, daquele momento considerado sagrado pelos caiapós, os caiapós foram lá e cortaram ele. Então, justamente porque ele não entendia aquele povo, ele foi brutalmente ferido, foi cortado, mas quem o levou para lá para falar com o povo deveria tê-lo orientado etnicamente em relação àquilo. Você não pode sorrir quando for o povo tal porque eles vão levar para um lado espiritual e aí você vai ser atingido. Então, justamente porque o povo brasileiro não conhece a sua raiz e a sua cultura indígena, ele acaba pecando, vou utilizar essa palavra, ele acaba ferindo muitas das vezes o direito do indígena. Você não acha em razão exatamente do que você está falando que há uma falha principalmente no currículo das Forças Armadas e da própria Polícia Federal que são órgãos, instituições e da própria FUNAI que lidam com as populações indígenas justamente de conhecimento dessa cultura? você sabe da história, você sabe da participação, da importância do índio na formação do Brasil, mas esses órgãos que lidam no dia a dia com as populações indígenas não conhecem os hábitos culturais e dá o choque de cultura. Você não acha que a Polícia Federal na sua academia, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica deveriam ter na sua matriz curricular esse tipo de matéria? Seria mais do que emergencial na situação em que o nosso país se encontra entre questões que o povo pede muito. Na verdade, o povo sente saudade dessas questões de brasilidade, de moral, de civismo, de comprometimento, que é muito importante para o povo brasileiro. Então, quando um povo permite que outro povo imponha sobre ele as suas leis, as suas tradições, as suas rezas e as suas crenças, ele vai deixar de ser o que é para se tornar escravo. Então, o povo brasileiro tem perdido a sua identidade. O povo brasileiro tem perdido a sua marca principal, que é o amor ao seu solo e que é o amor à sua bandeira, que nós não vemos mais. Então, é muito fácil você encontrar no Brasil uma pessoa com a camisa da Inglaterra, dos Estados Unidos, do que uma pessoa com a bandeira do Brasil. Porque muito tempo foi proibido, você sabe, de usar na indumentária a bandeira brasileira. Havia uma proibição legal nesse sentido. E, nos outros países, isso não ocorria. É até uma forma de você homenagear a sua bandeira e o seu país. eu acho que nós tocamos aqui em alguns assuntos que foram importantíssimos. Na verdade, tivemos uma aula, uma aula de... Voltamos aos bancos escolares. De brasilidade. De brasilidade. E agradecemos muito a tua presença e os microfones estão abertos para as tuas considerações finais. Não é isso, delegado Cleiton? Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão podendo nos acompanhar. E quero deixar claro que nós, indígenas, sofremos ainda e muito, de uma forma muito terrível, em relação ao nosso processo de integração à sociedade brasileira. Principalmente porque a sociedade não conhece a cultura indígena, então, acaba tudo sendo um grande equívoco, um grande erro por parte da sociedade. como eu disse eu aqui, eu não vou vitimar ninguém, mas nós precisamos refazer os nossos pensamentos em relação aos povos indígenas, sobre a sua importante participação na construção da nossa cultura. Um outro ponto muito importante para falar é que nós estamos estudando para sermos ouvidos para entender a cultura de vocês, para falar da nossa própria cultura. da nossa própria forma de vida, da nossa própria forma de ser, de se sentir e de existir enquanto pessoa. E enquanto não houver essa possibilidade, nós entraremos em choques muito grandes, em choques culturais, porque o indígena, como eu disse, ele tem a ideia do pertencimento. Então, muitos problemas que nós vamos enfrentar, que a sociedade vai enfrentar em relação à questão de morte e assassinato de indígenas, que eu acho muito interessante falar, é que se acontece com o homossexual, é homofobia. Se acontece com o negro, é racismo. Mas se acontece contra o indígena, é um fato isolado. Nunca é racismo. Por quê? Com certeza, agora eu vou ter que concordar. É um fato isolado. Sabe por quê? Porque o índio sempre ficou isolado da sociedade. Mas é racismo. E nós tivemos, no passado, alguns atos que foram emblemáticos no país. Tacaram fogo por mais de uma vez em índios, em grandes cidades brasileiras, inclusive na própria capital federal. Então, essa é a questão que foi debatida hoje. Acho que foi muito importante a sua presença, Tenente Waiampi, Silvia Nobre. E eu quero dizer aos nossos ouvintes que, caso desejem manter contato, sugerir pauta, podem mandar o seu e-mail para contato arroba policiacidadancentil.com.br, ou seja, contato arroba policiacidadancentil.com.br, ou para o telefone 21, que é Rio de Janeiro, 98496-88159, 98496-8159, Rio de Janeiro. Uma boa tarde a todos e até a próxima Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Obrigado. Um abraço para todos. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.